O Senhor está dizendo para ti, ele é teu pastor e não vai deixar faltar nada para você. Às vezes você olha de um lado para o outro. Senhor, como pode? Deus, como é que isso vai acontecer? Ô glória, o Senhor está dizendo assim, eu sou surpresa na tua vida, rapaz. Eu sou surpresa na tua vida. Chegará o tempo de tu dar e não pedir mais. Chegará o tempo, ô glória, da tua casa, a harmonia, o amor, aumentar de uma forma que até aqueles que te abandonaram voltaram atrás. Prepara porque Deus está enchendo o teu celeiro de bênção. Deus está enchendo a tua vida, aleluia, a tua casa, a tua família de perdão. Ei, me escuta. Alguém precisa reconhecer o teu valor. Dê lá, vassura, manahaui. Alguém precisa reconhecer que Deus te chamou e te comprou. Prepara, o Senhor está mandando te dizer, eu farei algo novo sobre a tua história e vão ter que respeitar você.